Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dia 9 de fevereiro de 2023. Estamos nas ruas por causa dos inocentes que estão presos em Brasília. Queremos a CPI, queremos realmente que o governo federal responda pelos crimes que eles cometeram. Eles facilitaram a entrada, a PIA avisou dois dias antes. E aonde estava o governo federal que prevaricou Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estamos nas ruas hoje. Faz 30 dias que aquelas pessoas, muitos delas inocentes presos. Aonde estão os direitos humanos? Aonde está o governo do estado que abandonou os nossos gaúchos? Aonde está os nossos deputados estaduais que foram convidados para estar aqui nessa manifestação pacífica? E nenhum apareceu. Queremos respostas. Queremos as solturas de todos os inocentes. E a punição de todos os vândalos que depredaram realmente os prédios públicos que estão nas imagens.